O Senhor Deus é bom e a misericórdia dEle dura e dura para sempre. É pela graça, pela bondade e a misericórdia dEle que Ele me traz mais uma vez a esse estúdio para ministrar ao seu coração. Eu chego até aqui com muito temor e tremor, na certeza não apenas que você está aí, mas que Deus tem uma palavra para a sua vida. Mas eu preciso trazer esta palavra de Deus para você, esta palavra que seu coração anseia, esta palavra que você está buscando uma resposta de Deus. E eu quero ser realmente esse instrumento nas mãos de Deus para trazer ao seu coração a resposta de Deus para o momento que você está vivendo. É verdade que as pessoas são diferentes, mas a palavra de Deus é única para todas as pessoas. Em qualquer circunstância, Deus sempre tem uma mesma solução. Deus não tem uma solução para um diferente da solução para o outro. O remédio de Deus é um só, compreende? A resposta de Deus ao homem tem um nome, Jesus Cristo. Jesus é a única resposta para o coração do homem. Jesus não é uma resposta, Ele é a resposta. Ele não é um caminho, Ele é o caminho. Ele não é uma vida, Ele é a vida. Por isso, que conhecer Jesus é conhecer Deus. Jesus Cristo, Ele não se parece com Deus. Jesus Cristo é Deus e Ele está aí, bem próximo de você. Pode parecer tão estranho isto, mas Ele está aí, bem próximo. Mais do que o ar que você respira nesta hora. E Ele nos legou, nos deixou a sua bendita palavra. E à medida que você vai lendo as escrituras, você vai conhecendo os caminhos de Deus. E vai conhecendo também as maneiras pelas quais Deus usa para falar ao seu coração. Para mudar os seus caminhos, para trazer paz, para poder te perdoar. E muitas vezes, no meio das suas aflições, mostrar ao seu coração que Ele é. Não apenas Deus longe e distante, mas tão presente e tão real. Minha Bíblia está aberta no livro de Provérbios, capítulo 3. E eu quero ler a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-te do mal. Será isto, saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. O último verso que eu li diz, será isto, saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Quem sabe você está aí, tão doente. Você pode fazer todos os exames no laboratório, sem exames ou mais. Todos eles estarão indicando que o seu corpo está perfeito. Mas você vive aí, tão abatido, tão cansado, tão para baixo, tão na caída assim. Você pergunta, mas por que? O que está havendo? O que está havendo é que o seu corpo pode estar perfeito. Mas você não é o corpo. O corpo é apenas a casa onde você mora. Você é um ser espiritual, você é um espírito que tem uma alma, mente, emoção e vontade e que mora num corpo. Muitas vezes você tem investido tanto na casa, mas esquecido do que realmente você é. Você foi feito a imagem de Deus, a semelhança dEle. É por isso que dentro de você seu espírito grita pelo sobrenatural, grita por Deus e você pode conhecê-lo. Por isso que o texto que eu li diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Confiar nele significa quando você lê as escrituras, quando você confia que cada página dela, Deus estará falando com você. Cada versículo dela é alimento para a sua alma. Cada momento que está aqui, confia no Senhor de todo o teu coração. Não confie pela metade. Não. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes. Não confie, não confie, não firme o teu próprio entendimento. E diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endereitará as tuas veredas. Por quê? Reconhece em todos os teus caminhos. A Bíblia diz que é caminhos que aos nossos olhos parecem direito, mas que no fim são caminhos de morte, são caminhos de destruição, são caminhos que nos levam à morte. Muitas vezes você tem feito os seus próprios caminhos. Mas Jesus quando veio, Ele disse assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Reconheça Jesus como caminho. A nossa fé não é uma religião. A nossa fé é seguir a Jesus. Por isso que Jesus disse, vinde após mim. É caminhar com Ele. É andar com Ele. Não é andar simplesmente no domingo, na hora dos cultos, isso não. É estar com Ele todo o tempo, todo o momento. A palavra diz, reconhece-o em todos os teus caminhos. Tenha seus olhos abertos. Veja pela ótica da Bíblia. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E Ele vai endireitar. Se tu estiver torto na sua vida. Todo caminho tortuoso. Ele vai endireitar. E diz assim, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme, meu Senhor, aparte-te do mal. E como resultado diz, será isto, saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. A doença não é apenas essa que vem por uma bactéria, por um germe. Não, ela é espiritual. Diz aqui a palavra, será isto, saúde para o teu corpo. Seu corpo será saudável. Será saúde para o teu corpo e refrigério, refrigério para a tua alma, para os teus ossos. Quantas pessoas que têm seu corpo saudável, mas não têm a saúde na alma. Onde você precisa ter a saúde é em toda a área. Seu corpo, sua alma e seu espírito. Tu tem que estar em linha, mas de acordo com a palavra de Deus. Fora disto, você vai entrar em confusão na sua história. Nossa vida é marcada pelos recomeços. E hoje, hoje, pode ser um recomeço na sua história. Um recomeço na sua vida. Algo que você pode experimentar. Algo que o seu coração pode experimentar de um modo tão curioso. Escolha fazer assim. Escolha vir para os braços do Senhor. E nós estamos aqui, do outro lado, só querendo ajudar a você, a abençoar a sua vida. Por isso, o nosso telefone, 34299550. Anote esse telefone. Estamos aqui em Minas Gerais e o código aqui é 31. E o telefone, então, é 31-34299550. Para que? Queremos ouvir você. Queremos orar por você. Queremos deixar a sua vida, na vida de Deus, para que você experimente sempre o melhor dEle. E amanhã, se Ele permitir, nesse horário, eu quero retornar para continuar a profetizar vida ao seu coração. Até lá. No nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho